Oi gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem, eu espero muito que vocês estejam bem. Já ativa o sino e deixa seu gostei. E eu espero muito que vocês estejam bem. Sem mais loucuras, vamos lá para o vídeo. Então gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como eu superei a perda do meu filho. A maioria das pessoas aqui inscritas no meu canal, eu creio que foi pelo vídeo que eu fiz, relatei sobre a morte do meu filho. Mas não foi apenas um relato, né gente? Gente, quem viu, quem assistiu, se você não assistiu, eu peço que você vai lá assistir que vocês vão entender. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou nos cards, ou vou deixar no finalzinho do vídeo, tá gente? Vai estar aí para vocês verem. E assim gente, não foi apenas um relato de como meu filho faleceu, mas quem viu, quem entendeu, viu que foi um testemunho, né? Um testemunho vivo, assim, que Deus fez na minha vida, gente. Porque teve todo o trabalhar, todo o agir de Deus, né? E gente, nesse vídeo eu quero estar relatando para vocês como eu superei a morte do meu filho. Mas também eu quero estar respondendo algumas críticas, gente, que eu recebi justamente nesse vídeo. Onde eu conto o testemunho de como meu filho faleceu, gente. E foi assim, várias críticas, vários comentários, gente, que eu me senti humilhada, eu me senti assim, sabe? Muito triste, gente, porque eu olhei e pensei, é, realmente, o amor de muitos se esfriou, né? E hoje eu vim aqui dar alguns pontos, falar alguns pontos, né gente? Assim, eu sei que a gente não deve ligar para críticas, mas eu quero deixar algumas coisas bem claras, né? Eu creio que a maioria das pessoas que assistiu o vídeo, o testemunho de como meu filho faleceu, compreenderam. Porque se inscreveram aqui, muitas pessoas lá, gente, foram pouquíssimos comentários criticando, né? Mas muitas pessoas lá viram, né gente, o testemunho que eu quis passar ali, né? Viram a história ali, o agir que Deus fez na minha vida. Muitas pessoas falaram, nossa, que testemunho forte, que tremendo. Então, eu fico muito feliz por vocês, mas sempre tem, né gente, algum comentário para deixar a gente triste. Eu quero deixar bem claro que eu não estou ligando para as críticas, gente, mas eu quis deixar aqui bem claro alguns pontos do vídeo, né? E assim, gente, foi algo que me deixou bastante triste. Eu não tenho nenhuma mensagem lá, nenhum comentário para mostrar para vocês, porque eu apaguei todos, gente. Sim, eu apaguei todos, porque eu não gosto, assim, quando eu venho alguém criticar aqui o meu canal e tudo, assim. Gente, porque tem as críticas construtivas, mas tem crítica que eu vou falar para vocês, qual foi os comentários, se vocês vão concordar comigo, né gente? Que é para detonar a gente mesmo, é para deixar a gente lá embaixo. E o que aconteceu, gente? O vídeo do relato lá, do testemunho que eu contei, né? Do meu filho, né? O que Deus fez na minha vida, como é que foi, né? Para mim, deixar Deus levar o meu filho. Teve vários comentários, né, gente? Um deles foi assim, gente, que eu era uma falsa profeta, que eu era uma mentirosa, que tudo que eu estava falando ali não estava escrito na Bíblia. E aí eu queria deixar claro aqui, gente, que em primeiro lugar, em momento algum do vídeo eu falei alguma profecia para a vida de alguém. Em momento algum, porque profeta para mim, eu entendo do meu ponto de vista, que profeta para mim é aquela pessoa que entrega recado de Deus para outra, faz uma profecia na vida da outra. Em nenhum momento eu fiz profecia para a vida de ninguém, eu só contei simplesmente o meu relato. Então, como é que a pessoa vem me chamar de falsa profeta, sendo que eu não estava proferindo profecia na vida de ninguém, né, gente? Então fica assim, né? Outra, que diz que não estava, aquilo não estava escrito na Bíblia, e nisso teve vários comentários que falaram a mesma coisa, que eu era uma mentirosa, que não estava escrito na Bíblia. Gente, claro que não estava escrito na Bíblia. Nenhum momento eu citei ali, parte da Bíblia e falei, a história do meu filho está escrito na Bíblia. Gente, como é que é a história do meu filho, o falecimento do meu filho vai estar escrito na Bíblia? Para uma pessoa chegar e dizer que nada daquilo dali está escrito na Bíblia? Então é difícil, né, gente? Outras, teve outras pessoas que falaram que simplesmente não foi Deus que falou comigo, foi o diabo que falou comigo, que eu era uma mentirosa, que isso não tinha acontecido. Gente, eu quis passar para vocês o que aconteceu comigo. Eu ouvi Deus falando comigo que ia levar o meu filho. Então eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, não foi o diabo, não foi o demônio, porque onde que o demônio ia ter a autoridade, ia ter poder de levar a vida de um inocente para o inferno, gente? Pegar a avó, levar a vida do seu filho. Não existe, gente. Eu tenho certeza absoluta, falo de novo com plena convicção, que foi Deus que falou comigo, eu ouvi a voz de Deus antes do meu filho começar a passar mal, antes de eu levar ele para o hospital. Eu ouvi a voz de Deus várias vezes, não só, mas várias vezes. Eu vou levar ele, ele é meu, ele é meu, eu vou levar ele. E eu tenho certeza, a convicção que foi Deus, porque na hora que eu dei a permissão para Deus, né, como eu falei lá, não estava dando, não estava querendo aceitar. E na hora, no exato momento que eu falei, Senhor, pode levar, se é da Tua vontade, leve, que eu não aguento mais ver o sofrimento dele. Gente, na mesma da hora que eu dei a permissão para Deus, Deus levou. Na mesma da hora, gente. Enquanto eu estava ali, não estava concordando, Deus me falando, vou levar. E eu dizendo não, eu dizendo não, Deus não levou. Mas na hora que eu falei, Senhor, leva, Deus levou. Ou seja, eu tenho a plena convicção que aquilo dali foi Deus, sim, que falou comigo. Então, a pessoa vinha e dizia que não é Deus que falou, que foi o diabo. Cuidado com essas vozes, gente. Eu tenho a convicta certeira, eu creio que foi Deus que falou comigo. E eu tenho a plena convicção e eu vou deixar claro que vou reforçar. Foi tudo verídico, aquela história aconteceu comigo. Eu ouvi Deus falando comigo que ia levar o meu filho. Então, é uma história verídica, gente. Jamais eu vim aqui mentir para vocês, falar uma mentira para vocês. Muito antes do meu filho nascer, eu já tinha sonhado com ele dentro de um caixão. Ou seja, ele não era meu, ele era de Deus, entendeu? Aí teve outra pessoa que chegou assim, gente, falou bem assim, nossa, que coisa feia, que coisa ridícula, fazendo vídeo da morte de criança para ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, gente. Quando eu fiz o vídeo do relato, contando o testemunho da morte do meu filho, eu fiz um vídeo, gente, porque eu vi que era um testemunho muito grande para ser, ficar só para mim. E quando eu fiz, gente, vocês podem voltar aí atrás, eu fiz esse vídeo no começo do meu canal. Para quem me acompanha, sabe que eu vim monetizar o meu canal agora em setembro. Até então, eu não ganhava dinheiro nenhum com o YouTube quando eu postei esse vídeo. Postei lá no comecinho do meu canal, eu não ganhava dinheiro nenhum com o YouTube. Então, como é que a pessoa vem falar que eu postei para ganhar dinheiro? Porque a maioria das pessoas que assistem o YouTube, as pessoas de fora que não conhecem, gente, Pensa que a gente ganha muito dinheiro, pensa que uma pessoa está criando um canal rápido, ganha muito dinheiro. Eu falo isso, gente, porque eu pensava assim, antes de eu ter canal, eu pensava que todo mundo que tinha canal no YouTube ganhava muito dinheiro. E não é, gente. Eu já mostrei para vocês quanto que eu ganho, dando centavos por vídeo, 30 centavos, 28 centavos, às vezes 50 centavos por cada vídeo, né, gente. Então, eu nem ganhava dinheiro com o YouTube naquela época, então não tinha a intenção de botar, Eu tive a intenção de colocar aquilo dali como um testemunho, gente, como o meu testemunho, como eu contei vários episódios da minha história para vocês, né, como testemunho. Eu conto vários testemunhos da minha vida e eu conto, gente, eu faço esses vídeos porque muitas pessoas falam que gostam de ouvir os testemunhos da minha vida, que gostam de ouvir minha história. Então, eu venho e coloco, gente, coloco um pedacinho aqui, depois eu faço outro vídeo com outro pedacinho, com o relato, porque a minha história é um grande testemunho, então quero poder compartilhar esse testemunho com outras pessoas. Eu faço esses vídeos, gente, porque eu gosto, gente, não é pelo dinheiro, porque dinheiro a gente não ganha, gente. Porque a gente tem o trabalho de gravar, a gente tem o trabalho de editar, que não é fácil, gente, editar um vídeo, de exportar um vídeo. Às vezes você pensa que tá exportando, não exporta. Às vezes você pensa que o vídeo saiu bom, não sai, você tem que gravar tudo de novo, você tem que fazer tudo de novo. Então, gente, se eu não gostasse mesmo, eu ia ter todo esse trabalho pra não ganhar nada, pra chegar, colocar o vídeo e ganhar 20 centavos por esse vídeo, sendo que eu tive todo esse trabalho, né, gente, de gravar, de editar, de postar. Então, não é fácil, gente. Eu pensava que era tão fácil, eu pensava que era só pegar a câmera, gravou, pronto, tá ali, pronto, tá tudo. E não é, gente. É uma coisa difícil, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente pensa até em desistir, porque não é fácil. Mas eu faço isso, gente, porque eu sempre gostei, eu sempre quis ter um canal no YouTube, só que nos outros tempos não dava pra mim ter, sabe, gente. Então, quando eu pude ter, eu fiquei muito feliz, tantal que eu continuei aí, gente. Até hoje eu continuo nessa luta aí de gravar vídeo pra vocês, mostro o meu dia a dia, mostro minhas lutas, mostro minhas conquistas, mostro tudo pra vocês. Não é que é a intenção de ganhar dinheiro. Claro, eu quero juntar o dinheiro da minha cirurgia, gente, mas a maior intenção, assim, de gravar vídeo é porque eu gosto, eu me distraio, é algo bom pra mim. Então, eu gosto de poder conversar com pessoas de fora, conhecer várias pessoas, dar as mensagens de carinhos, né, gente. Então, é outro comentário que eu tive lá, gente, a pessoa pegou e falou bem assim, você não é digna de ser mãe de anjo, de anjo celestial, ninguém tem o poder de dar à luz um anjo celestial. Gente, meu Deus do céu. Aí eu respondi pra ela, eu falei bem assim, a gente fala mãe de anjo, é porque era um ser inocente, sem pecado, é que veio, né, ali, chegou, mas que Deus levou, que veio ao mundo, ficou poucos dias, que eu tenho certeza que não teve pecado. É por isso que a gente fala que é mãe de anjo, mas quando a gente fala mãe de anjo, a gente não quer dizer que a gente deu à luz um anjo celestial, um anjo, aquele que nem o anjo Miguel, o anjo Gabriel, não é, gente. É só uma maneira de dizer, mãe de anjo, é só uma forma de dizer ali, porque era uma criança inocente. E aí, gente, eu queria estar respondendo nesses pontos aí, gente, porque fiquei assim um pouco magoada. Meu Deus do céu, em nenhum momento eu falei que eu era profeta, em nenhum momento eu falei que a minha história estava escrita na Bíblia, porque realmente, gente, se você chegar lá e essa história não está escrita na Bíblia, claro que não está escrito, foi a história, o meu testemunho, como é que o meu testemunho vai estar escrito na Bíblia, sendo que a Bíblia foi feita não sei quantos mil anos atrás, como é que vai estar ali escrito como o meu filho faleceu, gente? Gente, aqui já é o dia seguinte, né, eu estava editando um vídeo aqui para mostrar para vocês, né, e aí, gente, eu esqueci de falar uma parte, assim, gente, porque, como eu falei, eu não citei nada da Bíblia, nenhuma mensagem da Bíblia, nenhuma parte, citei que a minha história estava escrita na Bíblia. Eu simplesmente lá no vídeo, gente, que eu conto o relato lá da morte do meu filho, o testemunho, eu falei, gente, que na hora ali que meu filho estava ali, naquela maca falecendo e tudo, eu tentava caçar uma mensagem de conforto na Bíblia ou na arpa cristã, gente. E sempre quando eu abria a Bíblia, gente, caía alguma passagem que falava que tal pessoa viveu não sei quantos anos, teve filhos e filhas e faleceu. Vamos supor, vou falar para vocês a de Abraão aqui, né, gente, porque eu não sei qual passagem, eu não lembro muito bem qual foi as passagens que eu abria e caía nessa parte, mas vamos supor de Abraão. Lá, se você for ler, a história dele conta, e Abraão viveu tantos anos, teve filhos e filhas e faleceu. Então, era essa a mensagem, toda vez que eu abria, falava de alguma pessoa que viveu tantos anos, teve filhos e filhas e faleceu. E isso eu já não aceitava, sabe, fechava a Bíblia. E na arpa cristã, gente, quando eu abria tinha hinos de despedida. Que hinos são esses? Como aquele hino, gente. E quando enfim chegar a hora em que a morte alcançarei, sem medo então, terei vitória, irei a glória com meu Jesus, que vive e está. Ou seja, gente, era esses hinos, gente. Nenhum momento eu falei nada falso, nada que não estava escrito na Bíblia. Foi isso que eu quis passar. Então é isso, gente. Fica aí, continua aí com o vídeo. Então é algo assim que a gente fica assim, né, me chamar de falsa profeta. Dizer que eu sou uma mentirosa, que é tudo mentira. Então a gente fica meio assim, né, gente. Mas, deixando as críticas de lado, né, gente. Vamos aqui, né, como é que foi. Eu superei, né, a morte do meu filho. Gente, eu vou falar pra vocês. Foi uma fase muito, muito difícil da minha vida, sabe. Porque eu lembro que quando assim que eu cheguei do cemitério, né, que eu enterrei ele. E, gente, antes da gente dar a luz pro nosso filho, a gente fica empolgado, né. Tem as roupinhas, lavando as roupinhas. E tem todas as coisinhas dele. Sapatinho, roupinha. Tem os produtinhos de beleza, né, gente. Então, antes de eu ter ele, eu lembro que eu tava muito empolgada. Eu comprei carrinho, eu comprei berço, eu comprei produto de limpeza. Ele foi o único, gente, que eu fiz chá de bebê na época. Depois eu não quis mais fazer, né. Assim, na Alice eu... Não, na Alice eu fiz ainda um chá de bebê. Mas foi bem simplesinho, a gente. Só fez uns bolinhos, não teve decoração nem nada, né. Que quem fez foi até a minha tia. Porque na época eu não tinha condição. Então, minha tia fez lá um bolinho, um salgado, mas não teve decoração. Agora, a dele, gente, eu lembro que todo mês, gente, quando eu tava com três meses, gente, eu já comecei. Todo mês eu comprava alguma coisinha pro chá de bebê. Porque na época também eu passava muito aperto, assim, né, gente. A gente não vivia uma vida boa, assim. Então, todo mês eu pegava o dinheirinho, né, e comprava pratinho. No outro mês eu comprava garfinho. No outro mês eu comprava colher, balão. Então, eu comprava um pouquinho de coisa, entendeu? E todo mês eu juntava um dinheirinho pra não... Quando chegar perto eu encomendasse o bolo. E foi assim que eu consegui fazer o chá, né, de bebê, né, gente. E foi muito lindo o chá de bebê. Então, assim, eu me preparei muito, sabe, gente, pro nascimento dele. E, assim, né, lavando... Antes dele nascer, eu lembro que eu tava lavando as roupinhas. E do lado onde eu morava, tinha algumas crianças que moravam lá, né. Que eu morava num lote cheio de casa também, de barraco, né. Pra alugar, né, que era alugado. E, assim, eu lembro que quando eu cheguei do cemitério, eu lembro que as criancinhas olhou assim pra mim e falou... É, o bebê dela morreu, não vai voltar mais não, tá enterrado. Aí eu lembro que isso doeu dentro de mim, sabe. Eu chorei, entrei pra dentro de casa chorando, sabe, gente. E foi uma fase, assim, que eu comecei a ficar meio perturbada das ideias, sabe, gente. Tudo girava. Eu, tipo, ficava com vontade de sair, assim, sem rumo e sem destino no meio da rua, sabe. Fazendo loucura mesmo, porque, tipo, eu tava, assim, sabe, numa fase, assim, muito... Eu fiquei muito abalada, sabe, gente. Muita abalada mesmo. E aí, depois de um tempo, assim, gente, foi que eu fui me desfazer das coisinhas dele. Também não foi fácil, gente. Quando eu fui desfazer das coisinhas dele, tirar tudo da gaveta, tirar tudo do guarda-roupa. E eu lembro que, na época, né, tinha uma menina que era da minha igreja, que ela tava grávida também do primeiro filho dela, né. E aí Deus tocou no meu coração pra me dar pra ela, sabe. E aí eu fui separando ali e fui chorando, gente. Separando e chorando, sabe. E, gente, eu fiquei tão, assim, é... Assim, incrédula de meu filho ter falecido. Que depois que eu enterrei ele, passando dez dias ligado no cemitério. E quando ligaram do cemitério, né, falaram assim, falaram no tempo com meu ex-esposo, né. Que o meu filho, Calério, não é do meu esposo atual também. E no tempo falaram, assim, pra ele, é, tá aí na Beatriz Barros, né. Ah, porque a gente quer falar com ela. Aí, quando ela chegar em casa, fala que a gente vai ligar mais tarde, que é aqui do cemitério. Aí, quando ele me deu essa notícia, gente, pra vocês verem, eu tava tão, assim, incrédula. Que quando ele me deu essa notícia, eu, amor, é, eles ligaram de lá, porque eles ouviram o choro dele. Ele tá chorando lá de baixo, lá do caixão. Eles desenterraram, ele tá vivo, é verdade, é isso. Aí, ele olhou, assim, pra mim, sabe, com a cara. E eu, é verdade, você não crê nisso, não. Eles ouviram o choro dele, ele tava vivo. Ele tava vivo, eles ouviram o choro dele, desenterraram. Por isso que eles querem falar comigo, sabe. E eu fiquei, no meu coração, assim, acelerada, agitada, querendo... Não, na verdade, eles já tinham... Tavam lá em casa, tava na casa da minha sogra, ele tava esperando eu chegar. Lembra que eu tava no meio da rua, tava no mercado, né, com o meu ex-esposo. E aí, eles ligaram e falaram que tava lá na casa da minha sogra, esperando eu chegar. Gente, aí, eu só sei que nem no mercado eu fui mais. Eu virei, eu falei, vamos pra casa, vamos pra casa. Quando eu chegar lá, eles vão tá com meu filho no colo e vão me devolver ele. Vocês veem, gente, como eu tava, assim, perturbadinha, eu tava, assim. Mas, na minha cabeça, eu ainda cria nisso. Eu falava, ai, Jesus, Senhor, é verdade. E eu falava pra ele, e ele ficava meio assim, olhando pra mim. Ele, não, amor, ele morreu mesmo, ele faleceu. E eu, não. Então, o que você acha que eles querem comigo no cemitério? Foi isso, meu filho tá vivo. Eles ouviram o choro do meu filho, desenterraram meu filho. Gente, já tinha 10 dias que meu filho tinha falecido. E eu tava com isso na cabeça. Eu só segui nem no mercado. Eu tava chegando na porta do mercado, na hora que eles ligaram. Nem no mercado eu entrei. Eu cheguei tudo lá em casa. E aí, cheguei lá na casa da minha sogra, com o coração acelerado, sabe. E querendo receber a notícia, querendo ver meu filho, sabe. Na minha cabeça, meu filho tava lá. Meu filho tava vivo. Tava com eles. Por isso que eles tinham me ligado, né. E aí, quando eu entrei, gente, não era isso, né. Na verdade, eles estavam oferecendo um sepulcro lá, né. Um túmulo, né. Pra eu poder, depois de 5 anos, transferir o corpinho dele. Porque eu enterrei dele no lote da prefeitura, né, gente. Então, depois de 5 anos, a gente tem que tirar o corpinho ali da criança, os ossos. E transferir pra um sepulcro ali, que é nosso mesmo, né, gente. Eu lembro que no tempo eu fiz esse contrato de estar pagando e tudo, né, gente. Mas, na minha cabeça, eu tava assim, gente. Que o meu filho tava vivo. Que eles tinham ouvido o choro do meu filho. E vieram falar pra mim que meu filho tava vivo, gente. Eu tava assim, sabe. Crente. E aí, eu lembro que eu ficava pensando, sabe. Como é que o corpinho do meu filho tava lá embaixo. Se tinha explodido, né. Que fala que depois de alguns dias, né. A barriga da pessoa. Ou tanto da bebê quanto da pessoa. Ele explode, né. E eu ficava pensando, sabe, gente. Eu ficava, ai, meu filho tá só a lama. Meu filho tá cheio de bicho. Meu filho tá, sabe, gente. Ai, é uma coisa assim, terrível. É difícil demais, gente. E eu confesso pra vocês que até hoje eu ainda não fui lá exumar o corpinho dele. Eu pretendo, ano que vem, poder exumar o corpo dele, né. Mas, acho que vai ser o dia mais difícil, sim, pra mim. Ter que desenterrar, né. Eu lembro que, até pra mim, quando eu fui na funerária, gente. Eu levei uma fralda. Porque, pra mim, ele precisaria de uma fralda pra fazer xixi, pra fazer cocô. E eu levei uma fralda pra ele vestir. E, assim, gente, foi muito difícil. Então, a casa que a gente tava, eu se mudei de lá, né. Porque me lembrava muito ele. Foi onde eu construía o enxoval dele todinho, sabe. Então, eu acabei me mudando de lá, sabe. E eu tentava não lembrar. Eu tentava não pensar, sabe, gente. Porque eu senti um vazio muito grande dentro de mim. E, ai, as pessoas vinham. Me dava conselho. Falava, não, Deus tirou. Mas, Deus vai te dar outro. E eu pensava assim, não, eu não quero mais, sabe. Porque, pra mim, assim, eu já não queria mais, gente. Eu tinha muito medo de ter outro filho do mesmo jeito. De ter que enterrar outro filho. Tão tal que quando eu fiquei grávida do Paulo, né, gente. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei, assim, aflita, né. E vocês viram aí a história. Quando eu contei, né. Que desde eu ter engravidado do Paulo até ele ter nascido, né. Já contei várias vezes aí, né. Os livramentos que Deus deu, né. Pro Paulo, né. Que ele ia morrendo três vezes. Quando eu engravidei, quando eu tive ele na hora do parto. E depois que ele nasceu, que ele ia morrendo engasgado, né, gente. E eu lembro que eu só sabia gritar e rolar no chão, no meio da rua. Dizendo, Senhor, eu não aceito enterrar mais um filho. Porque na minha cabeça, até hoje, eu falo assim, Senhor, eu não aceito enterrar mais um filho. Então, meu coração fica muito, assim, gente, apertado, sabe. Eu me preocupo muito com meus filhos. Mas eu sei que tá nas mãos de Deus. E quando Deus promete, ele cumpre, né, gente. E, assim, hoje eu fico mais tranquila, né, gente. Depois de um tempo, foi mais fácil. Deus foi me conformando ali, né. E eu fui ficando conformada, né, gente. Porque eu sabia que meu filho tava em um bom lugar. Porque depois disso, gente, eu conheci uma criança. Que nasceu com o mesmo problema do meu filho, gente. E essa criança, ela não era assim como as outras crianças. Ela não podia brincar. Ela não podia correr. Ela já tinha passado por sete cirurgias. E o médico já tinha falado pra mim que se ele sobrevivesse, ele ia passar por várias cirurgias, gente. Que é cirurgia pro resto da vida, no coração. Pra tentar coisar os vasos. E minha tia chegou em mim e falou, ó, Tainá, essa bebezinha aqui, essa menininha, ela já tava com três aninhos na época. Ela falou, ela nasceu com o mesmo problema do seu filho, Tainá. Mas você pode ver aí, Deus sabe de todas as coisas, Tainá. Hoje ela não pode correr. Ela não é uma criança normal que nem as outras. Ela já passou por sete cirurgias no coração. Aí me mostraram aqui a cicatriz dela, né. Então ela falou, Deus já sabia, Tainá, que você não ia ter condição de criar uma criança assim. Gente, porque na época, depois disso, gente, eu separei, né, do pai dele, né, gente. E, assim, eu não gosto nem de contar a história, assim, gente, sabe, como é que foi que aconteceu. Não gosto muito, mas na época eu separei e eu fui morar na casa da minha avó. Então, gente, eu mal tinha dinheiro pra alimentar a Alice, pra falar a verdade. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma fralda pra Alice. Como é que eu ia viver com a Alice, né, porque eu já tinha a Alice, e com a criança doente, gente. Como é que eu ia fazer pra sustentar uma criança doente? Como é que, gente, só de pensar assim, eu penso assim, Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus viu que eu não ia ter condição de criar o meu filho naquela situação, né, gente. Porque eu não tinha casa, eu morava de favor na casa dos outros, eu não tinha um real. Nem pra comprar uma fralda pra Alice. Eu lembro que é assim que eu separei dele, gente. Eu lembro que quando a Alice ia dormir, né, ela tinha um aninho e pouco. Eu lembro que eu pegava um monte de roupa dela, enrolava e botava, né, entre as pernas dela, pegava aquela sacola de mercado e fazia tipo uma fraldinha com a sacola de mercado. A gente amarrava de um lado, amarrava de outro, botava um monte de pano pra ela não poder fazer xixi na cama. Então, minha vida era essa, gente. Era na casa de um e de outro, comendo com ela, passando necessidade. Então, eu creio que Deus sabe de todas as coisas, né, gente. E aí, gente, até hoje eu guardo algumas lembrancinhas dele, né. Porque, assim, o Caleb, gente, sempre faz fazer parte da minha vida, né. Foi assim, eu me sinto abençoada por ter passado 17 dias com ele em casa, por ter ficado, né, do ladinho dele no hospital. Então, assim, eu creio que um dia eu irei reencontrá-lo lá no céu, né. Poder abraçá-lo, poder senti-lo, né, gente. Então, assim, hoje eu sou conformada, hoje eu sou feliz porque eu sei que meu filho tá do lado de Deus, tá do lado de Jesus, tá num lugar bom, né, gente. E do jeito que as coisas tá, o mundo tá hoje em dia, gente, é muito difícil a gente criar um filho, né. Eu me preocupo tanto com a Alice com o Paulo, desde já, já oro, já coloco nas mãos de Deus, porque eu me preocupo não só com agora, mas futuramente, sabe, gente. Então, eu acho, assim, que Deus sabe de todas as coisas, né, gente. Assim, eu acho que seria mais dolorido, mais difícil se eu tivesse convivido com ele mais tempo. E vamos supor, ele chegasse 3, 4, 5 anos e falecesse, seria mais dolorido pra mim. Eu acho que seria, gente, porque eu já teria convivido mais tempo com ele. Eu teria visto ele andar, eu teria visto ele nascer os dentinhos, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Então, eu acho que a dor ia ser maior, gente. A dor ia ser maior, né. E hoje, até hoje, gente, eu guardo aqui, ó, o cordãozinho umbilical dele, né, que é isso daqui, eu guardo. E guardo esse macacãozinho, gente, até hoje. Ainda tá aqui comigo. Essas são as lembrancinhas que eu tenho dele. Esse macacãozinho, eu vou colocar uma fotinha dele aí, vestido nele pra vocês. E o cordão umbilical, gente. Até hoje eu falo, assim, que é... Eu tenho um pedacinho do meu filho que não foi enterrado, que é o cordão umbilical. Até hoje eu tenho um pedacinho do meu filho, né. Então, essas foram as lembrancinhas, gente. E o que eu posso dizer pra vocês é que Deus é perfeito. Se hoje você perdeu seu filho, sua filha, não chegue a questionar Deus por quê ou por quê. Porque Deus é perfeito. Hoje você não pode estar entendendo, mas futuramente você vai entender. E você pode ter a certeza que o seu bebezinho, a sua bebezinha, tá num lugar melhor do que a gente. Tá sem sofrimento, tá sem dor. E tá num lugar bom. Então, eu digo que Deus é perfeito. No começo eu não entendi, mas hoje, depois de seis anos. Hoje, se ele estivesse vivo, ele estaria com seis anos. Hoje, depois de seis anos, eu entendo, gente. Eu entendo que Deus é perfeito em todo o tempo. E ele não dá, né, uma cruz, uma prova que a gente não possa suportar, né. Hoje eu suportei. Vou dizer que não é fácil, gente. A dor nunca acaba. Sempre quando a gente lembra, a gente sente aquela dor, aquele aperto no coração, né. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente se conforma mais. Porque a gente sabe que ele tá num lugar bom. Que Jesus tá com ele. Que ele tá num lugar maravilhoso, né. Então, eu falo pra você. Não questione a Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. E essa dor que você tá sentindo agora, Deus vai amenizar. Não vai passar. Essa dor não passa nunca. Mas é amenizada, gente. E se você tem a promessa de ter um filho, uma filha. Creia que se não foi esse, se Deus levou esse, é porque não era pra ser. Mas que Deus vai te dar, sim, a sua bênção. A sua vitória. Assim como Deus me deu. Deus tinha me prometido um filho homem, gente. E Deus me deu o Caleb, mas levou pra ele, né. Pra glória. Mas depois disso, Deus cumpriu a promessa e me deu o Paulo, gente. O Paulo é a prova viva que Deus é maravilhoso, né. Então, hoje o Paulo tem três aninhos. E Deus é perfeito, gente. Hoje, Deus me deu o Paulo, né. Não tirou o lugar do Caleb, né, gente. A gente ama igual, mas a gente vê a mão de Deus na nossa vida. O que Deus promete, ele cumpre, né. Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus na paz. Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. E tchau. 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 Tchau.